Música Feito conquistas alcançadas, medalhas de títulos colhidos pelo mundo afora. Pesa bastante carregar todos esses títulos aí? Pesa muito, mas é, tem que carregar, né? A melhor parte é carregar esses títulos todos. São atletas de luta olímpica. Laiane e Diana conhecem o gosto da vitória. São futuras promessas para os próximos Jogos Olímpicos. Nasceram para o esporte. Ser atleta é bem difícil. A gente precisa estar treinando, a gente precisa perder peso, a gente precisa dormir bem, comer bem. E isso tudo influencia de como a gente vive a nossa vida, entendeu? E se a gente não tiver cabeça, se a gente não tiver um pensamento no foco do que a gente quer, a gente não consegue fazer. Esforço que traz recompensa. Eu não me arrependo de nenhum minuto de estar aqui dentro, porque aqui eu renovo as minhas energias. Tiro as energias ao mesmo tempo, mas te renova, te traz uma outra pessoa. A família acompanha. A mãe de Laiane está sempre por perto. É um orgulho muito grande. Todo mundo sabe que eu tenho muito orgulho disso. O esporte de alto rendimento pede que o atleta esteja sempre preparado para utilizar o máximo de condicionamento físico. Além dessa força corporal, também é exigido que o atleta tenha grande comprometimento com a saúde emocional. Uma decisão que impactou as Olimpíadas. Simone Biles decidiu não participar de duas finais da competição de ginástica artística. Alegou precisar cuidar da saúde mental. Nas redes sociais, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos divulgou um comunicado de apoio, dizendo aplaudir sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra, mais uma vez, porque ela é um modelo para tantos. Eu analiso como um ato de coragem. Eu acredito que ela foi muito forte, muito firme no que ela decidiu. Porque a Simone tem um histórico. Ela tem um histórico todo de abuso. E assim, admitir que você precisa parar quando é necessário, quando o seu emocional não está legal, é uma atitude corajosa. Porque às vezes nós somos como um balão, né? Nós precisamos estourar para procurar auxílio. Para a especialista em psicologia do esporte, o acompanhamento deve ser feito logo na infância. E precisa ter apoio de todos. As emoções, elas precisam ser gerenciadas. Desde a infância, né? O não, o perder ou ganhar, né? A raiva, o medo. Então, são as emoções primárias. Então, a gente precisa trabalhar primeiro as primárias para que a gente forme um atleta promissor. No longo caminho de vitórias, também vêm as pequenas derrotas. Às vezes, o cansaço é mental, sabe? Se a gente não estiver preparado psicologicamente para as competições, porque tem pressão de torcida, tem pressão de técnico, pressão interna também de que tu tem que fazer uma boa luta, uma boa competição. Então, assim, a gente começa a acostumar e a preparar bem o psicológico, entendeu? Mas tem vezes que não tem como. Ah, tu falha nessa coisa. Enfraquece um pouco. Eu acho muito importante o acompanhamento do atleta nisso. E ele precisa, entendeu? De um incentivo. Ele precisa de uma pessoa que diga para ele o que é certo, que diga para ele que está tudo bem. Ele erra às vezes, está tudo bem. Ele não conseguisse se esforçar em algo. Treinador há 17 anos, Anderson Alves, diz que os treinos de hoje estão diferentes de tempos atrás. Eu vim de uma geração que até poderia ter esse tipo de problema, mas ele ficava oculto. Hoje, então, é muito exposto. Então, a gente tem que ter o cuidado. Nem todo mundo vai evoluir numa constante igual. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma. Exemplo, tem atletas que se motivam com bronca, que chamaram a atenção lá. E tem um atleta, não, que ele quer calma. Ele quer que você passe tranquilidade para ele, que você falhe de maneira calma. Então, tudo isso com o convívio com os atletas, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Depois de tanta repercussão, Simone também escreveu. O amor e o apoio que recebi me fizeram perceber que sou mais do que minhas realizações e ginástica, nas quais nunca acreditei antes. O esporte, que dá duros golpes e mostra força em competições, também ensina a ter leveza na vida. Foi incrível, foi incrível. Mostrou que até um verdadeiro campeão tem que perder às vezes para ganhar. O esporte foi, para mim, um meio de parar de pensar nas coisas ruins que aconteceram na minha vida e superar, mesmo que tenha acontecido várias coisas ruins. Então, o esporte, para mim, é a minha vida. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.